Música Música E aqui é só de molhar Música Gente, já volto, gente Ficou as mesas, ficou com a pintura bem assim Bem bonita, que tá cheia De lua, tá assim Também, gente Aqui tem a asa Bem chique Aqui dentro é assim, gente A saideira lava Tá assim, ó Pra vocês verem o nome Tem manga Bocano Tem uva Kiwi Morango Música 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 Bem bonito, né, gente Música E tem ali os coisinhos Aqui Tem mais de todos Tem mais de todos Os acidentes que estão aqui A gente pode misturar Tem mais Aqui Tem mais Mais esses aqui Que é E aqui Tudo certo Bem chique Tem aqui dentro São as Pioneer Pair Que tem E aqui E aqui É Bem bonito Música 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 Ok Tem mais aqui Que tá Algum Coisinho Que dá pra mostrar E aqui Olha, gente Não dá pra mostrar Muita coisa Que lá em cima Né, ok, gente Comem E lá em cima, gente Vou mostrar Como clima a mensagem Quando os meninos Tivessem Muitas coisas Bonito, né Ai, eu esqueci de mostrar O céu Comem Tá lisão É com o merda-chuva Gabi, dá um olho Para os meus vlogs Cada um Ó A pele hidratada Música 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 Música